Sá, sá, sá! Sá, sá, sá! Pipi, pipi! Pipi, pipi! Grande H! Grande H! Então como é que é, como é que é? É! Que o Brioso nada! Tudo! Ô menino, dá uma paçoca aí! Dá uma paçoca! Dá uma paçoca! Dá uma paçoca! 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 Que burraça! Não tenho visto mais você, homem de Deus! Aparece mais vezes lá no salão! Pois não! Já sabe, hein? Pra você não tem fila, não! Obrigado! Lugarzinho reservado! Bom dia, Sr. Jacinto! Até logo! Até logo! Logo vai, Sr. Jacinto! Jacinto, o capitão Lisboa e eu queremos conversar um pouquinho com o senhor! Pois não! Mãe, vá para casa que eu já vou lá! Vamos! Vamos! Já sim! Nós precisávamos falar com você, sabe? Justamente... Olha, vocês vão em casa que eu já vou lá! Muito bem! Bem, podemos contar com você? Bem, para você é fácil, não é, Jacinto? Sabe como é? Uma conversa com o Paulo! Um conselho para o Teutônio, não é? Bom! Se é só isso, eu falo com os homens! Assim é que se fala, moço! A saúde do nosso Jacinto! Saúde! 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 zweir knows Vamos ver se você entra na chapa! Se o senhor lhes acham bom, eu reli ... rompo! Ah, outra coisa... ah... Fala em você, da Lula! Jacinto da Silva, em nome da diretoria do Esporte Clube Brilhoso de Sapiranga, tenho a honra de lhe comunicar que você foi nomeado chefe da torcida. Chefe da torcida. Meu filho. Meu filho. Nossa próxima vitória é sobre o Pirapora. Ah, isso pode deixar. Se nós não ganhar na bola, nós ganha no apico. Ao nosso Jacinto. Ao chefe da nossa torcida. Ipipipipi. Urra. Urra. Pode urra, pessoal. Sa. Sa. Pi. Pi. Ranga. Ranga. Sapiranga. 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 Brilhoso, brilhoso, brilhoso. Brilhoso, brilhoso, brilhoso. Sempre mais glorioso. Sempre mais glorioso. Sa, sa, sa. Sa, sa, sa. Pi, pi, pi. Pi, pi, pi. Ranga. Ranga. Então como é que é? Como é que é? É. E o brilhoso nada. Tudo. O menino, dá o pasokai. Dá o pasokai. Dá o pasokai. Pasoka, pasoka, pasoka. E burrata. Burrata, burrata, burrata. Chega, 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 chega. Brilhoso. Pique, 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 pique. Meada. Na, de, um. Brilhoso, brilhoso. É de manhã vou trabalhar.